Olá, um ótimo dia para você. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Vamos saber como está a agenda do presidente interino Michel Temer. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, conversar com o João Pedro Neto, que tem essas informações. João, bom dia com você. Oi, Jaime, bom dia para você também, bom dia para todos. Olha, nessa sexta-feira, o presidente da República interino Michel Temer se reúne com o ministro, com o advogado-geral da União, perdão, Fábio Medina Osório, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 11h30, Michel Temer recebe o ministro de Fiscalização, Transparência e Controle, e Fabiano Augusto Martins. Ao meio-dia, o presidente interino tem agenda com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, Jaime. João, deixa eu aproveitar a tua presença aqui no repórter NBR para te perguntar mais uma coisa. Ontem foi anunciado o nome do novo presidente da Petrobras, não foi? Exatamente, Jaime. O novo presidente da Petrobras vai ser o engenheiro Pedro Parente. Ele vai substituir Aldemir Bendini, que está à frente da empresa desde fevereiro do ano passado. Pedro Parente já ocupou cargos de ministro de Estado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Entre 1999 e 2002, Parente foi ministro de Minas e Energia, do Planejamento e da Casa Civil. Ontem, o presidente interino Michel Temer convidou o Parente para o cargo e ele aceitou esse convite. Os dois se reuniram aqui no Palácio do Planalto. Em entrevista coletiva, Pedro Parente disse que assumir o cargo não estava nos seus planos e que vai ser um grande desafio e uma grande responsabilidade. Ele disse ainda que o presidente interino Michel Temer pediu uma gestão absolutamente profissional à frente da empresa e que não haverá indicações políticas para a Petrobras. Vamos ver um trecho do que ele falou. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou. Então, ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Então, esse é um ponto muito tranquilo que, inclusive, ajudou muito na minha conversa com o presidente Michel Temer, de que não haverá indicação política. Olha, e uma outra informação, mudando um pouco de assunto, hoje o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, visita em São Paulo a sede de duas centrais sindicais. Pela manhã, às 10 da manhã, Ronaldo Nogueira se reúne com dirigentes da Força Sindical em São Paulo e, à tarde, por volta da 1h30 da tarde, ele visita a Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB. Essa visita é a primeira viagem oficial do ministro Ronaldo Nogueira à frente do cargo. Jaime, é com você. João, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Levar produtos mais modernos para a saúde pública e melhorar a qualidade do Sistema Único de Saúde. Esse foi o objetivo do ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao visitar uma feira internacional de produtos e serviços hospitalares. Proporcionar ao Sistema Único de Saúde o que há de mais moderno na área médica. Essa é a intenção do Ministério da Saúde. Para isso, o ministro Ricardo Barros visitou, nesta quinta-feira, em São Paulo, uma feira de produtos hospitalares, considerada a principal da cadeia da saúde das Américas. Eu vim aqui visitar o hospitalar porque eu quero tratar a saúde pública com gestão de qualidade, com as melhores marcas, buscar alcançar na saúde pública o mais próximo dos índices de bom desempenho, de melhor desempenho que nós tenhamos na rede privada, na rede filantrópica, e vamos nos esforçar para isso. No evento, um dos locais que o ministro visitou foi o desta empresa, que oferece uma incubadora híbrida, que aberta se transforma em um berço aquecido. O equipamento pode ser usado na recuperação de bebês prematuros de até 370 gramas. Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento realizado pelo SUS gera grande impacto no mercado de saúde brasileiro. Representa, por exemplo, mais de 50% do setor de equipamentos hospitalares, 90% do mercado de vacinas e realiza mais de 500 milhões de consultas médicas por ano. Nós queremos gastar melhor cada centavo que é utilizado no sistema único de saúde, que é um direito universal do cidadão brasileiro e que nós queremos executar com o máximo de qualidade. Ainda falando de saúde, termina hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A intenção é imunizar pelo menos 80% do público-alvo. Segundo o último balanço, divulgado pelo Ministério da Saúde, mais de 35 milhões de brasileiros já foram vacinados em todo o país. O choro passou rápido e Maísa, de apenas 10 meses, ficou imunizada contra a gripe. A mãe diz que faz questão de manter a caderneta da pequena sempre em dia. Para a saúde dela até. Por isso eu não atraso de jeito nenhum. Sempre venho no dia. Aos 60 anos, é a primeira vez que Valdênia toma vacina contra a gripe. Eu sou difícil pegar a gripe, mas, gente, que está aí as coisas, eu tenho que vir, né? Melhor prevenir. Segurança. Ah, com certeza. Em todo o país, 40 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, o que representa 78,2% do público-alvo. A meta é vacinar 80% do grupo prioritário, formado por gestantes, idosos, crianças com menos de 5 anos de idade, doentes crônicos, indígenas, profissionais de saúde e população carcerária. No Distrito Federal, a meta já foi ultrapassada com folga. Nós temos um quantitativo de 600 mil pessoas já vacinadas, o que corresponde a 98,6% da população prevista. As estratégias de antecipação da campanha e também a divulgação junto à mídia, né? E o próprio cenário epidemiológico da doença no DF fez com que realmente as pessoas alertassem e procurassem mesmo a vacinação. Além do Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Amapá e Roraima também já alcançaram a meta de vacinar 80% do público-alvo da campanha. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho